Assédio moral não é uma prática nova no mercado de trabalho. Na última década, condutas de empregadores que resultam em humilhação e assédio psicológico passaram a figurar nos processos trabalhistas com mais frequência. Mas o que pode ser feito para que você não seja vítima? Assédio moral é toda conduta abusiva, seja com gestos, palavras ou atitudes que atingem a dignidade ou integridade psíquica ou física do trabalhador. Podem ser tanto as ações diretas por parte do empregador, como acusações, insultos, gritos e indiretas ou ainda a propagação de boatos e exclusão social. Isso desestabiliza o empregado tanto na vida pessoal quanto na profissional, interferindo diretamente na sua autoestima, o que gera desmotivação e perda da capacidade de tomar decisões. O trabalhador que suspeitar que está sofrendo assédio moral em seu ambiente de trabalho deve procurar o Departamento de Recursos Humanos do seu órgão ou empresa e relatar o acontecido, assim como a seu sindicato, órgãos como o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho. Ele também pode recorrer ao Centro de Referência em Saúde dos Trabalhadores. A punição não é prevista por lei específica. No entanto, a vítima tem o direito a deixar o emprego e solicitar a rescisão indireta do contrato, além de indenização por danos morais e físicos. Para comprovar a prática de assédio, é recomendado anotar todas as humilhações sofridas, os colegas que testemunharam o fato, bem como evitar conversas sem testemunhas com o agressor. Buscar o apoio da família e dos amigos é fundamental para quem passa por um processo de assédio moral. Buscar o apoio da família e dos amigos é fundamental para quem passa por um processo de assédio moral. Buscar o apoio da família e dos amigos é fundamental para quem passa por um processo de assédio moral. Buscar o apoio da família e dos amigos é fundamental para quem passa por um processo de assédio moral. Buscar o apoio da família e dos amigos é fundamental para quem passa por um processo de assédio moral. Buscar o apoio da família e dos amigos é fundamental para quem passa por um processo de assédio moral. Buscar o apoio da família e dos amigos é fundamental para quem passa por um processo de assédio moral. Obrigado.